O que é a Secretaria do Gime? A determinação que o prefeito manifestou, esse interesse de voltar a Itabira a sede a grandes eventos. Não sei se vocês se recordam, no passado havia uma eleição, as outras cidades elegiam quais sedes onde eles iam participar. Itabira sempre esteve na ponta, sempre sendo eleita para assediar esses eventos do Gime. Então, juntando isso à determinação do prefeito, mesmo antes, quando ele era candidato, ele manifestou esse interesse junto ao Conselho Municipal de Esporte, com todos os esportistas. E também, lembrando lá no passado, dessa eleição que Itabira será sempre votada, sempre, vamos dizer assim, havia aquele interesse de todos virem para Itabira. Então, juntando esse histórico todo aí, é que nós estamos muito empenhados em fazer mais essa edição do Gime aqui em Itabira. Martinho, estamos em um momento de restrição econômica. Como tem sido, então, organizar uma competição deste tamanho, recebendo muitas delegações, muitas cidades, muitos atletas, mesmo nesse momento de instabilidade econômica? É aí que eu destaco a vontade do prefeito, né? A determinação dele em que nós fizermos um evento grande, um evento importante, é assim, usando da criatividade, da boa vantagem, da inteligência dos nossos servidores, dos nossos apoiadores, para realizar. Gostei, para você entender bem isso. A própria logística aqui do evento, que é ser os ginásios, onde vocês são todos próximos, né? Então, por exemplo, aqui o ginásio nativa, atlético, ginásio esportivo, ginásio de Vipa, são todos próximos. Então, só aí já vai haver uma economia muito grande de combustível, né? De deslocamento, vai ser, está tudo próximo, né? Os ginásios estão próximos aos hotéis, aos bares, restaurantes, então tudo isso ajuda. A questão das outras secretarias também estarem envolvidas conosco, isso também gera uma economia muito grande. O que o GIMI vai trazer de movimentação econômica para a cidade? Isso é muito importante e também está dentro daquilo que você falou, né? Vai gerar, vai movimentar a economia da cidade. Por exemplo, hotéis, restaurantes, as lanchonetes, postos convulsíveis, a venda de artesanatos, as farmácias, todas vão estar sendo usadas, ocupadas, movimentadas, vendendo para pessoas de 24 cidades, atletas, dirigentes, visitantes de 24 cidades que estarão aqui na nossa cidade. Esse trabalho, em conjunto com outras sessões da prefeitura, era também uma divulgação maior do nome da cidade, ligado à cultura, ligado ao Drummond? Nesse momento, né, que semana passada, nós moramos de 30 anos da ida de Drummond, da morte, não, da ida de Drummond, esse nosso evento é muito acalhar, porque o esporte tem tudo a ver com o turismo, né? Esporte, a saúde e a educação estão intrinsecamente ligados, né? Então, é um excelente momento para nós, com a vinda dessas pessoas de 24 cidades, quase 2 mil pessoas de fora aqui, nós vendermos a imagem de Itabira. Então, é onde a gente sempre volta, né, como determinação do prefeito, Itabira voltar a sediar grandes eventos e levar a marca dela de grande organizadora de eventos. Sempre que a cidade cedir uma competição do tamanho do time, esportificamente também traz resultados melhores, os atletas conseguem um desempenho melhor? Se olharmos friamente, sim, né, mas são muitos outros fatores que envolvem o resultado. É como assim, ter treinado anteriormente, né, ter se capacitado antes, não é isso? Mas, todas as nossas equipes estão preparadas, treinaram. Aqui o ginásio pelo esportivo, os atletas de handball, eles treinam, estão treinando, se preparando, né? Os atletas de basquete, de voleibol, de futsal, além de terem feito outros eventos externos, né, se preparando também para esse grande momento. E, para nós é lógico que a vitória, né, importa, mas o mais importante para nós de tudo é sermos coordenadores, sermos realizadores de um grande evento e para colocar Itabira de novo como sede de grandes competições esportivas. O gime será realizado do dia 6, 6 a 10, agora é de setembro, próximo, onde já falei, né, onde haverá a modalidade de handball, será no Vipa, o basquetebol na ativa, o voleibol no clube atleta de Itabirando e o futsal no ginásio polo esportivo. E, convidamos aí a toda a população itabiranda, a todo o desportista, que não fique em casa, que venham prestigiar esse grande evento, porque esse será o primeiro, se Deus quiser, de muitos eventos, de grandes eventos esportivos, que nós queremos trazer aqui para ver. E aí Obrigado.